O Corinthians tem uma missão muito difícil hoje pela Copa do Brasil. Lá em Caxias do Sul, contra o Juventude, precisa vencer ou precisa empatar para levar a decisão para a Arena Corinthians, semana que vem, às quartas de final da Copa do Brasil. As análises do jogo de hoje, os palpites do jogo do Vasco e o Atlético-Aranense, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Os quatro que hoje estão na zona de rebaixamento, tá dificílimo sair, cara. Tá dificílimo sair, cara. Eu acho que o Bragantino vai cair ali junto, nessa briga até o fim, como o Lino falou. É um time muito instável, cara. O Bragantino tem dez jogadores em departamento médico, tá sofrendo muito, é Linho e companhia, assim, um time que também, para administrar eleito, tem dificuldade. Mas, ó, o Bragantino, ele está, em relação ao Corinthians, por exemplo, a cinco pontos de vantagem com um jogo a menos. Olha como já é dramática a situação do Corinthians, cara, e do Vitória. É dramática a situação. É dramática porque quem está ao redor do Corinthians, ou, aliás, quem está fora da zona de rebaixamento, tem potencial técnico. E o Bragantino se inclui nisso. Fluminense, Grêmio, Bragantino, são times que não vão colar com pontuação baixa ali, a chance de escapar é grande. E o Juventude e o Cristiúma, que pareciam ser os times que você conseguiria eissar, tirar lá de fora para poder sair, os dois estão indo. A situação do Corinthians é muito difícil. São 14 jogos, tem que ter sete vitórias, cara. E os próximos jogos, como é que é? Em 14 jogos tem sete vitórias? Sim, para fazer... Até aqui, ganhou quatro no campeonato inteiro. É, é. Aliás, o Corinthians tem quatro vitórias sobre times da Série A, né, no futebol brasileiro esse ano. O Corinthians tem 22 pontos, né? Se a gente for pensar em 45, é mais do que sete, né? É sete vitórias e dois empates, né? 43, eu estou sendo legal, assim, para você fazer conta de não cair com 43. Batalha por sete vitórias. Pô, sete em 14, cara... Já é muito. Já é bastante, é muito... Os próximos jogos são Flamengo, Domingo e Itaquera e Botafogo fora de casa para o Corinthians. E hoje, cara, quase que uma distração, né? No meio desse cenário de campeonato brasileiro muito em risco do Corinthians, o Corinthians começa a decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Chamo de quase distração porque entre jogar a Copa do Brasil e ficar na Série A, é óbvio que ficar na Série A parece um objetivo... E até a Sula, uma segunda distração contra o Fortaleza, né? Mas hoje é o Juventude. E aí como é que você fala para o Corinthians? Poupa o time hoje em Caxias para enfrentar o Flamengo no domingo ou acelera nas duas frentes? Eu me preocuparia com o brasileiro. Eu sou sempre a favor do brasileiro, ainda mais uma equipe do tamanho do Corinthians. Fala para 30 milhões que você vai entrar para perder o jogo. Não, não, daqui você não está perdendo. Não, mas contra o Bragantino, o jogo da ida na fase anterior, o Corinthians colocou, da Sul-Americana, o Corinthians colocou times reservas em Ribeirão Preto e acabou ganhando. Foi até assim, me pareceu até inesperado aquela atuação dos reservas. E perdeu em casa depois, né? E aí perdeu em casa e passou nos pênaltis. Enche de volante, segura um resultado. Em Caxias? Eu acho que é isso. Mas eu estou com o Ramon, assim, a prioridade da semana é domingo. É brasileiro. Domingo, né? Somar ponto domingo. Mas hoje também você não pode descartar o jogo. Eu acho que tudo é uma construção, Rizek. Você consegue um bom resultado hoje contra o Juventude. Isso te dá uma... Entendeu? Gera uma confiança no elenco, no torcedor. O torcedor olha de um outro jeito para tal do jogador que de repente faz um gol da vitória. Sabe, o Yuri Alberto hoje entra e faz dois gols. Vamos dar esse exemplo. Ele vem sendo super criticado, não consegue fazer gol. Ele entra em campo, faz o gol da vitória, faz dois gols. Olha como ele já vai se apresentar no domingo. Olha como a torcida no estádio já vai... Sabe? Então, futebol é isso. É um dia após o outro. Não adianta achar que o jogo do Juventude, por ser da Copa do Brasil, ele está completamente distante do jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma outra ponta. Você toma uma pancada violenta em Caxias do Sul. Como é que você encara o Flamengo domingo com a tua torcida no teu pescoço? Então, são esses dilemas que eu acho que o Ramon Dias tem que pensar e ele sabe disso. Mas essa questão é outra, Eric. Olha só, se você tem um jogador no limiar, no limite de se machucar... Sim, não, aí tudo bem, aí é saúde. Você prioriza o domingo. Estou falando de saúde, claro. Você prioriza o domingo. Aí sim, aí o brasileiro. Prioriza o brasileiro. Uma questão de saúde, ok. É o que todos nós faríamos, né? Se estivéssemos no comando do Corinthians, né? Exato. Tem um jogador assim, ó, só pode jogar um jogo essa semana. Domingo. Domingo. Claro, claro. E não é porque contra o Flamengo, se fosse contra qualquer equipe. Brasileiro. Brasileiro, exato. Claro, claro. Mas eu acho que não dá pra você também poupar por poupar, porque domingo você acha que vai ter mais energia poupando na quarta-feira, na quinta-feira. E o Juventude é um adversário duro. O Botafogo tentou administrar contra o Juventude, tomou três quando acordou e quis ir pro jogo. O Corinthians tomou só o foco lá no campeonato de Jornal da Caxias. O Flamengo perdeu, o Botafogo perdeu, o Corinthians perdeu. O Fluminense foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Exatamente. Ó, por exemplo, deixa eu medir o favoritômetro com vocês. Corinthians e Juventude, alguém aqui enxerga um favoritismo muito claro a favor de uma das equipes? Vamos já colocar o favoritômetro dos dois jogos, né? Começando com o Juventude e o Corinthians, pra avançar, pra avançar de fase, você enxerga favoritismo pra um dos lados? Não. Assim, um jogo distante, muito distante do outro, assim, fica muito complicado. Hoje, 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 eu colocaria 55-45. Pra quem? Juventude. Juventude favorito. 55-45, Juventude favorito pro Ramon. E você? Eu acho que o Corinthians é capaz de pensar esse momento, assim, porque é possível administrar o jogo fora de casa e dentro de casa o Corinthians consegue, em tese, ser forte. Eu ainda dou 55-45 pro Corinthians. E você, Eric? Eu concordo com o Lino. Eu acho que o fato de decidir em casa, você pode administrar esse primeiro jogo, eventualmente até numa disputa de pênaltis. E o Corinthians tem sido bom ultimamente em disputa de pênaltis, principalmente na Nealquímica. Eu dou um leve favoritismo pro Corinthians antes, claro, agora, né? Sim. Eu não sei o que vai acontecer hoje à noite, mas o fato de decidir em casa pesa muito. Quanto pra você? 55-45. Ok. Então, na média, ficou um favoritismo, assim, dentro da margem de erro. De 52% pro Corinthians contra o Juventude no confronto. E já mergulhando no outro jogo, Eric, começa contigo, Vasco e Atlético Paranaense, se enfrentaram segunda-feira pelo Brasileiro e hoje duelo pela Copa do Brasil. Que deixou marcas, inclusive institucionais, os clubes fizeram notas oficiais, enfim. É um jogo quente. Eu acho que o Vasco, pro jogo de hoje, é favorito. Pro confronto, eu acho bem equilibrado, cara. Eu vou dar 50-50, muro total. Eu penso com você, acho que o Vasco, pra ter chance, ele tem que ganhar o jogo hoje. Eu acho que o jogo de hoje, o Vasco é favorito. Eu acho que a vitória de segunda-feira, é isso que eu queria falar do Corinthians. A vitória de segunda-feira trouxe uma confiança pro Vasco importante. Uma vitória de virada, difícil. O Atlético tava fazendo um bom jogo até o Vasco empatar. E aí foi na marra, aquele gol do Verrete no fim, tudo isso. Dá uma confiança, gera uma confiança na torcida, individualmente, coletivamente. Eu fico no muro total, porque é muito difícil jogar na baixada, né? Então, se o Vasco não levar um resultado, uma vantagem mínima que seja, pra Curitiba, o Atlético belisca essa vaga. O que aconteceu contra o Atlético, a confusão que a gente viu no final da partida, esquenta o ambiente, isso pode ter, de alguma forma, algum efeito, né? Dentro de vestiário, deixar os jogadores mais motivados. O problema é isso, chegar na arquibancada e atrapalhar. Ah, tomara que não, tomara que o Vasco consiga administrar essa questão da euforia. Isso é a própria arbitragem, né, Lino? Vai ser muito importante nesse jogo, em colocar agora a fervura, né? Não, pro ambiente do jogo, pra que a gente tenha um espetáculo legal. Esse é o ponto de vista do espetáculo. Não é nem o ponto de vista do Vasco, não, porque o Atlético também tá pilhado com o que aconteceu. Se os profissionais souberem administrar isso, o espetáculo ganha. E aí, ganhando, o Vasco é favorito em casa, o Atlético é favorito em casa. E aí a diferença é muito pequena, é difícil de dizer. Se eu tivesse que apontar uma diferença entre um e outro, é o fator casa do segundo jogo e isso favorece o Atlético. 52-48 pro Atlético, 48-52, pelo fato de o Atlético decidir em casa, no seu piso especial, com seu jeito de jogar, e pelo fato de ter acabado de enfrentar o Vasco. Um leve favoritismo. Se o jogo fosse decidido em São Januário, eu também colocaria uma leve até 55-45 Vasco. Mas eu vou ficar, não é nem no muro, assim, é mais uma questão do momento, né, das duas equipes, assim, decidindo no campo, lá na Liga Arena, eu fico com 50-50. Também ficou um favoritismo... É difícil, é muito difícil, é? 51% pro Atlético Paranaense... A gente brinca com o muro, né, Rizek? Mas não é, assim, há jogos e confrontos... Eu acho totalmente... E é igual mesmo, assim, você não tem um favorito declarado, assim, né? Você fica buscando circunstâncias pra tentar elaborar uma linha de raciocínio. Ah, eu tenho outra tese, eu acho que futebol sempre tem favorito. Sempre tem? É? Sempre tem o favorito. No jogo, sim, no confronto geral. Sempre tem o favorito que pesa. Mas o favorito agora é o fim do programa. Acabou a seleção, eu quero convidar vocês. O próximo jogo é o Juventude contra o Corinthians na noite desta quinta-feira. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.